Então as ações da Vale continuam despencando e as notícias não são boas. E aí a dúvida de muitos investidores é Poxa, será que a situação tá ruim ao ponto de eu ter que vender as minhas ações? Ou do outro lado, será que essa queda na cotação das ações da Vale a tornaram barata ou mais barata? E agora o menos de comprar ou comprar mais essas ações? Recentemente a Vale foi chamada por analistas do BTG como uma armadilha. Mas por outro lado tem muito analista recomendando compra de Vale. Em meio ainda a um imbróglio com seu novo presidente e com notícias sobre indenizações para as vítimas do desastre de Mariana em Minas Gerais. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar sobre tudo isso e como isso torna ou não Vale barata ou uma boa escolha para quem também quer focar em dividendos. Então presta muita atenção, já comenta aqui se tem Vale ou não. Deixa o dedo no like que eu quero começar te contando a história dos resultados recentes da Vale e por que ela tá caindo. Pra começar, a Vale, pra contexto, ela é uma mineradora, uma mineradora brasileira gigantesca. E pra você entender o impacto de uma mineradora na cadeia produtiva, o minério é vendido para indústrias e transformado ele é utilizado. Na construção de casa, na fabricação de carros, na produção de eletrodomésticos, bateria para carros elétricos e muito mais. Tô te falando isso pra você prestar atenção nessa informação porque ela vai ser bem útil logo adiante. Bom, a Vale então ela é muito ligada a uma comodidade, o minério de ferro. E para alguns analistas esse aqui é o grande problema dessa empresa. Porque esse setor está enfrentando um momento de maior fraqueza. Isso por conta dos preços do minério, que na China enfraqueceram abruptamente nas últimas semanas. Olha só o que vem acontecendo com o minério nesse ano aqui, tá? Olha só essas quedas aqui, em especial em abril. E aí quando começou a se recuperar nas últimas semanas ele caiu bastante de novo. Agora, por que o minério tá caindo, tá? Na economia nunca é sempre um fator que explica uma consequência. Mas se eu tivesse que escolher uma pra trazer aqui pra você clubista que tá me acompanhando, eu diria que o principal fator é o mercado imobiliário chinês, que tá vivendo uma crise desde 2022. Isso tem muito a ver com a Vale porque a Vale exporta muito do seu produto pra Ásia. E aí se a demanda do seu principal comprador tá menor, as vendas caem além do minério de ferro cair, a empresa sofre mais. E se a gente ampliar um pouquinho esse gráfico aqui e a gente voltar pra 2022, quando começou a crise chinesa, você vai ver que é uma queda bem consistente no preço do minério de ferro, né? Chegou a bater 165 e agora tá cotado a 105. E se a gente botar esse gráfico da evolução de 5 anos do preço do minério de ferro lado a lado com o da Vale, como eu fiz aqui no meu computador, você vai ver que a oscilação ela é muito similar, né? Quando o minério sobe, vale e sobe. Quando o minério cai, vale e cai. E enfim, há uma grande correlação. Só que esse não é o único problema da Vale. Presta atenção aqui. Até porque, além disso, não é esse impasse, não é essa questão que vai nos indicar se Vale tá barato ou não. É claro que eu falo em nome do Clube do Valor e das nossas estratégias. Vamos dar uma olhada na opinião dos analistas aqui. O que os profissionais da XP estão nos dizendo é que eles recomendam compra da mineradora. Porque acreditam em um mercado de minério de ferro mais equilibrado daqui pra frente. Quem também recomenda compra é o Santander. Isso pelo mesmo motivo. Os analistas do banco acreditam que o preço da Comote vai de 105 dólares pra 120 até o final do ano ou pra 130 numa visão mais otimista. Além disso, Santander também considera a Vale uma empresa barata por estar sendo negociada a uma relação de EV ebítida de 3,5 vezes, como mostra aqui esse gráfico. Pode ver que a Vale vem negociando esse múltiplo de EV ebítida baixo desde 2021. Por outro lado, não existem unanimidades no mercado. O BTG, por exemplo, rebaixou a recomendação da Vale de compra para neutro. E ainda chamou a Vale de Value Trap. Do tipo, é, parece barata, mas isso aqui é uma armadilha. É, que nem diz aquele cara do Star Wars. It's a trap. It's a trap. E ainda destacando, né, possíveis riscos crescentes daqui pra frente. Só que nesse mar de informações eu fico tentando me colocar no teu lugar. No lugar de ti que tá assistindo esse vídeo. Investidor PFC, pessoa física comum, que passa a maior parte do tempo trabalhando, que sabe que é da renda que vai vir o crescimento do teu patrimônio. É que aumentar a renda e manter uma renda alta, poupar dinheiro todos os meses, importa até mais do que investir bem, embora investir bem seja importante. E aí não tem tanto tempo pra fazer uma análise mais aprofundada. E se vai olhar a opinião das pessoas, dos analistas, o que que tem? De um lado o pessoal falando, olha, tá barata sim. Do outro o pessoal falando, não, tem risco, é uma armadilha. Isso deixa o investidor médio perdido e com menos clareza, menos segurança na hora de tomar uma decisão. Aqui fique claro, até o final desse vídeo eu vou dar aqui a minha opinião, vou mostrar o que que nós aqui no Clube do Valor estamos fazendo, ou orientando os nossos clientes de Wealth aqui a fazer. Vou te explicar o porquê disso, mas principalmente o que eu quero que você entenda é que é essencial você buscar uma forma de não ficar perdido na hora de tomar suas decisões de investimento. Até porque ficar perdido é algo que acontece com muitas pessoas como essa aqui, que recentemente agendou uma sessão de consultoria de investimentos gratuita, a primeira sessão gratuita aqui com o especialista do Clube do Valor. E aí quando o nosso especialista aqui estava olhando pra carteira desse investidor, o nosso consultor perguntou, poxa, por que que você tem 50 mil reais investidos em ações da Vale? Esse investidor ele não soube responder, ele não soube dizer se pra ele Vale era ou não um bom investimento, se ele tinha que aproveitar a cotação mais baixa pra comprar mais, ou se o risco tinha ficado grande a ponto dele ter que vender uma parte ou toda essa posição na Vale. Enfim, esse cara não sabia porque a maioria das ações na carteira estavam ali, e não é a culpa do investidor, porque esse cara não é um profissional de finanças, esse cara era um empresário, passa a maior parte do tempo apagando incêndio na sua empresa, tentando fazer ela crescer. Eu tô te contando isso por quê? Porque essa situação ela é muito mais comum do que você imagina. A gente faz aqui de tempos em tempos sessões de consultoria gratuita, isso aqui é a primeira etapa do nosso serviço de Wealth, é como se fosse uma primeira sessão com o médico, a primeira sessão gratuita pra fazer um diagnóstico, mostrar o diagnóstico, e aí se o paciente quiser se tratar com esse médico, pode contratar ele ou não. E muitas das pessoas que a gente atende aqui não fazem a menor ideia do porquê tem os ativos que tem na carteira, do porquê tem aquelas ações ali, do porquê tem aquele COE ali. E se esse é teu caso, se você quer ter uma segunda opinião sobre a sua carteira, se você não tem tanta clareza sobre onde você tá investindo, eu queria te oferecer a chance de ter essa primeira sessão de consultoria gratuita, que é uma sessão de mais ou menos uma hora, com um especialista aqui do Clube do Valor, que vai te ajudar a chegar mais perto dos seus objetivos de longo prazo, te proporcionar, tirar um pouco o pé do acelerador com um plano claro pra isso. Foi inclusive o que aconteceu com esse inscrito aqui, que saiu dessa sessão de consultoria gratuita, se sentindo muito mais seguro pra investir. Bom, então se você quiser passar por essa reunião junto com um profissional nosso, que vai otimizar tua carteira de investimentos, eu vou disponibilizar 5 ou 6 vagas pra quem tá assistindo esse vídeo aqui. E se você quiser concorrer a uma dessas vagas, basta apertar aqui no primeiro link, na descrição, ou no link que vai aparecer aqui em cima nesse card. E aí pra encher um rápido formulário, a gente vai analisar tuas respostas e eventualmente vai te contatar. Beleza? Seguindo aqui com a Vale enquanto você vai solicitando sua sessão de consultoria. Agora que você já entendeu um pouco mais do contexto por trás da recomendação dos analistas, eu quero falar um pouco dos resultados recentes da Vale. Por quê? Porque toda ação, na verdade, é um código por uma empresa que tá ali atrás. A empresa, ela tá tentando crescer, ela tá tentando gerar bons resultados. As ações estadas na Bolsa, elas divulgam resultados trimestralmente. E no último trimestre, a receita da Vale caiu cerca de 34% em relação ao trimestre anterior. Só que se a gente for comparar com o mesmo período do ano anterior, que é comparação correta, ela meio que ficou no zero a zero. De acordo com a própria Vale, é normal que as vendas no primeiro trimestre sejam inferiores em comparação com o restante do ano. O nome disso é sazonalidade. Outro ponto aqui foi a queda nos custos e despesas da companhia. Desconsiderando as despesas geradas pelos desastres em Minas Gerais, houve uma diminuição de 19%. Claro que se a gente for considerar Brumadinho e Mariana, a queda foi mais de 90% no trimestre contra trimestre e 60% na comparação anual, ano contra ano. Só que essa história dos desastres ainda não chegou ao fim. A gente tá vendo aqui o possível último acordo entrando em tramitação. E nesse acordo, a Vale deve pagar ainda 100 bilhões em um período de 12 a 14 anos. Bom, após o pagamento do acordado, a Vale aí sim deve se livrar desses fantasmas das indenizações. Bom, outro ponto é o lucro líquido, tá? Ele caiu 9% no comparativo anual e os motivos foram justamente a queda no preço do minério de ferro e também em um aumento de 18% na variação cambial. Por fim, o quarto ponto é um ponto um pouco diferente dos demais e não tem nada a ver com os números da empresa. Assim, com a narrativa que muitos contam sobre essa empresa e que usam para determinar se ela tá barata ou não. Spoiler, não tem nada a ver com a narrativa que a gente usa aqui no clube. Mas basicamente eu quero destacar a presença na divulgação de resultados da Vale do CEO Eduardo Bartolomeu. E por que você quer destacar isso? Bom, basicamente porque a expectativa é que o CEO não permaneça por muito tempo no cargo. Isso porque a companhia segue indecisa sobre renovar ou não o mandato do Eduardo, o que tem empurrado a cotação das ações para baixo e preocupado o analista. E por fim, eu quero falar um pouco da distribuição de dividendos. É que a fatia é em dinheiro que o acionista recebe quando a empresa distribui parte do seu lucro líquido. Nesse gráfico aqui, você pode ver a geração e a posição de caixa da Vale. O adendo na parte de cima das barras nos diz que o dinheiro sobressalente foi usado principalmente para distribuir 2,3 bilhões de dólares em dividendos para os acionistas. Quantia é essa que foi 30% maior no comparativo anual. Ou seja, embora a empresa tenha lucrado menos, ela distribuiu mais dividendos, ela reteve menos dinheiro para outros gastos de capital. E dito tudo isso, a grande dúvida é, vale estar barata ou não? E mais, se meu foco é investir em pagadora de dividendos, ela faz sentido ou não? Como você já viu, diferentes pessoas têm diferentes opiniões. E o que a gente faz aqui no Clube do Valor, se você é novo no canal, deixa eu te explicar, você é mais antigo, você já sabe, é seguir estratégias puramente matemáticas. O que a gente chama de estratégias sistemáticas para tomar todas as decisões de investimentos dos nossos clientes, para sair desse espectro de narrativas. Não, peraí, estão pressionando, tentando trocar o presidente, então isso é ruim? Ou não, peraí, para onde é que será que vai o minério? Spoiler, ninguém sabe. O que todo mundo sabe é que o mercado imobiliário da China está ruim. Agora, e se ele melhorar? Tu acha que o minério sobe ou cai? E se ele piorar? O minério sobe ou cai? E está ou não está no preço? Enfim, eu acredito que é muito difícil tomar decisões olhando para informações qualitativas e por isso a gente é totalmente quante. Temos duas estratégias para isso. Uma com foco em dividendos e outra com foco em ações baratas. Na nossa estratégia com foco em dividendos, o que a gente faz é passar três filtros, um filtro de liquidez, um filtro de consistência no pagamento de dividendos e um filtro de pagamento de dividendos. E a Vale passa nesses filtros, ela tem bastante liquidez, é consistente no pagamento de dividendos, mantém um dividend yield alto consistentemente nos últimos três anos, está com payout relativamente alto também. E de acordo com essa análise matemática, a Vale está na sétima colocação da nossa estratégia máquina de dividendos. É uma estratégia que conta com a necessidade de você ter dez diferentes ações para diversificar, focando em pagadoras de dividendos. Então, nesse caso, se você seguir essa estratégia, você mantém ou você compra a Vale. Isso que a gente orienta para os nossos clientes que seguem essa estratégia. Já na estratégia de ações baratas, essa aqui é uma estratégia que eu não vou entrar em tantos detalhes, como é que a gente chega no ranking. Por quê? Porque esse vídeo já está ficando longo. Se você quiser conhecer em detalhes o passo a passo dessa estratégia, vou deixar aqui o segundo link na descrição, um PDF explicando a estratégia de ações baratas, todas as etapas. Também revelando dez ações baratas nesse mês, ou no segundo link na descrição, ou aqui é só clicar e baixar esse material. E aí, seguindo esses critérios, que eu te recomendo muito baixar o material para entender, a Vale está em oitava colocação na lista das ações mais baratas da Bolsa. Então, a lógica aqui é, para clientes novos, orienta a compra da Vale. É claro, cuidando bem a diversificação, para quem tem Vale manter, a gente não recomenda aqui para os nossos clientes vender Vale. É claro que os clientes aqui, eles tomam a decisão final. Então, se algum não gosta, tem alguma restrição contra, tudo bem, ele pode não comprar, mas é assim que funciona o nosso trabalho aqui no Clube do Valor. E aí, o grande ponto é que eu não quero me posicionar como dono da verdade. Eu quero dizer que você tem que ter uma estratégia. Isso sim. E eu te pergunto, Vale entra na sua carteira de acordo com a sua estratégia? Comenta aqui. E se você quiser que a gente opine sobre a sua estratégia, se você quiser ter uma sessão de consultoria gratuita, aperta aqui para saber mais. Preenchei com o Corremontas Vagas. Agora, se você quiser seguir aqui no YouTube, quiser conhecer a única ação que eu compraria, se eu fosse obrigado a comprar uma só ação, tem um vídeo bem legal complementar a esse, que eu vou deixar aqui. Era isso. Um grande abraço e até mais.